Na hora de tomar remédio, muitas dúvidas aparecem, não é verdade? Uma das principais é saber se o certo é tomar o medicamento em jejum ou após as refeições. Você sabe? Por isso a gente veio até uma farmácia PagMenos para tirar todas essas dúvidas no Clinic Pharma. Vamos lá? Quem vai tirar essas dúvidas para a gente é o Bruno. Bruno, queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Tem uma regra geral? Qual é a orientação? A orientação que a gente dá para o paciente é que faça o uso do medicamento sempre uma hora antes ou duas horas depois das refeições. Sendo que alguns medicamentos têm uma restrição maior e alguns medicamentos precisam ser realmente tomados em jejum ao acordar com o intervalo de 30 minutos da primeira refeição. Qual a importância do jejum? Por que a gente tem que ter esse espaço de tempo antes das refeições? O alimento pode influenciar negativamente no uso do medicamento, certo? Pode interferir diretamente no tratamento. Alguns medicamentos vão precisar de um jejum para poderem serem absorvidos. Por exemplo, aqueles medicamentos que o médico recomenda que você faça uso logo cedo ao acordar e pede-se um intervalo de 30 minutos para fazer a primeira refeição. Esse intervalo é importante, pois o medicamento precisa de um ambiente ácido para ele poder ser absorvido. Existe algum tipo de restrição alimentar para o tratamento? Sim, existe. Alguns medicamentos vão ter uma certa restrição a alguns alimentos. Isso acontece porque o medicamento pode interagir com alguma substância da alimentação e impedir que ele seja efetivado ou que ele alcance a corrente sanguínea. E é importante ressaltar, né gente, que é sempre importante ter um acompanhamento e uma orientação de um profissional. Não se deve jamais fazer o automedicamento. Sim, comumente a gente recebe o paciente com a prescrição médica e ele sai, normalmente a gente percebe que ele sai com bastante dúvida na consulta, certo? E aqui na farmácia é que a gente consegue orientar o paciente e passar uma informação de uma maneira mais clara que venha a ajudar ele a ter uma eficácia terapêutica. Se restou alguma dúvida, pode procurar um farmacêutico em qualquer uma das unidades da PagMenos. Leve sua prescrição e tire dúvidas a respeito do horário de tomar o seu medicamento e se pode causar algum prejuízo para o tratamento se fizer uso após a refeição.